Abertura 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 Deixar as pessoas felizes com a minha manteiga de avelã faz eu me sentir importante, querida. Uhum. Na verdade, a demanda é tanta que eu inventei uma maneira de aumentar a produção. Fertilizante O Bob Esponja joga as avelãs na inteira e então elas são sugadas por um tubo e no final são transformadas em manteiga de avelã. Sandy, pelo que eu li no livro do Chalmão não podemos forçar a natureza a dar mais do que é capaz. Não esquenta com a minha árvore, Bob Esponja. Pensa no pessoal que gosta de manteiga de avelã lá fora. Somos loucos por manteiga de avelã. Nós amamos manteiga de avelã. Precisamos de muitas avelãs para alimentar todo mundo. A árvore da Sandy não parece muito bem. Acho que ela não vai aguentar muito tempo, Patrick. É como a Sandy falou. Alguma coisa sei lá o que da ciência. E quem somos nós para contrariar a ciência? Ai! Ah! Oh, não! As avelãs pararam. Peraí, deixa comigo. Ah! 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 Oh, não! Patrick, temos que fazer alguma coisa. A Sandy nunca vai nos perdoar se estragarmos a árvore. E eu nunca vou perdoar ela se não fizer mais manteiga de avelã. Por favor, por favor, sem pressa, eu vou fazer mais. E lembrem-se, com a Sandy vocês sempre podem contar. Oh, não! Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? A árvore está muito doente. Não esqueça, eu fiz mais manteiga de avelã com o resto das avelãs. Você usou todas as avelãs? Sem problema! Hora de mais uma dose de fertilizante! Sem desespera! Não é disso que a árvore precisa. O garoto está certo. Por que fazer mal à árvore? Uma árvore nunca faria mal a você. Ai! Essa doeu! Chãomão? Espera aí! Foi você que falou que as pessoas iam comer as minhas avelãs? De fato. Mas alimentar tanta gente com só uma árvore... Eu vou dividir uma história com vocês. Há muito tempo, antes dos peixes viverem nos mares, havia um sol no alto. Uma estrela... Olá! ...e uma lua. O que é? Durante o dia, a estrela brincava com o sol. À noite, a estrela brincava com a lua. Sai de perto de mim! A estrela não queria decepcionar os amigos. Mas sozinha não conseguia brincar sempre com o sol e a lua. Finalmente, um pouco de paz. Foi aí que a estrela teve uma ideia. Ah, não. Tava bom demais pra ser verdade. Ao criar muitas cópias, a estrela conseguiu deixar o sol e a lua felizes, sem ficar esgotado com isso. Vocês entenderam por que eu contei essa história. Olá! Acorda! Eu não sabia que ia ter prova hoje! Eu fiquei tão empolgada em não decepcionar ninguém que exige demais da minha árvore. E dos meus amigos. Talvez com muitas árvores, você possa continuar servindo sua comunidade. De uma forma natural e sustentável. Afinal, qualquer coisa é melhor do que isso aqui. Obrigada, Chalmão. Mas eu sou uma garota de uma árvore só. Eu vou fazer o que eu devia ter feito desde o começo. Pedir pra minha amigona um pouco de terra nova e nutritiva do Texas. Contenável pra minha amigona um pouco de terra Jesus. Legenda por Sônia Ruberti